E aí, sobe pra cabeça de vocês em algum momento nesse cabeça de dinossauro, tipo, sou um astro de rock, muda muita coisa, vocês... Eu acho que é como o Tony falou, a gente, talvez pelo fato de sermos oito, né, isso a gente sempre um punha o outro no chão, né? Claro que deu uma euforia, a gente curtiu, mudou a nossa vida. Começa a viajar pra caramba. Viajar, ganhar dinheiro e... Não, e é aquela coisa de ser respeitado, fora fazer sucesso, acho que o Cabeça, o Cabeça de Jesus, essa trilogia, o Cabeça de Jesus e o Blaise Kiblon, foram dando uma respeitabilidade pra gente que só os artistas da MPB tinham, assim. É verdade. A galera do rock não tinha, assim, tinha sucesso, a juventude gostava, mas essa, assim, os caras fizeram um disco que entrou pra história da música popular brasileira. Eu lembro que vocês e o Paralamas estavam ficando com essa aura, né, essa coisa de... O Paralamas também, quando fez o Selvagem, né, que tem o Alagados, tem a música em parceria com o Gil, mas isso foi dando... Foi dando um corpo, né? Um programa na Globo, que daí convidamos o Caetano pra cantar Igreja, então eu tinha esse reconhecimento dessa galera da MPB, né, isso tudo, como o Brito falou, foi dando uma credibilidade, um respeito, uma respeitabilidade, assim, que foi muito bem-vinda. E fora um sucesso popular, às vezes, meio surreal, sabe, assim, não sei se você chegou a ver aquele filme que a gente tem, A Vida Até Parece Uma Festa, aquelas cenas da gente no Silvio Santos ganhando o Artista do Ano, aquele papo dos bichos estão rotos e a gente tocando bichos escrotos e aquele auditório de meninas... É muito... Cara, é muito louco isso, assim, imaginar a televisão nos anos 80... Naquela época, né, você fala, puxa, era uma coisa assim, foi um sucesso que passou por cima de tudo, né, por essa coisa, essa má vontade que tinham com o rock, com a linguagem mais agressiva. É bizarro isso, quando a gente, quando o Domingo fez sucesso, quando eu ia tocar nos programas da Globo, naquela hora que falava, programa Silvio Santos, ele não podia, então eles falavam assim, botavam... Pra não suar o nome Silvio Santos. Programa Silvio Santos. É, 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 é muito engraçado, mas quando você fala assim... Que bobeira, né, cara, olha... Surreal, né? Podia falar palavrão até, mas... Palavrão, mas falar o Silvio Santos. Ô, louco, bicho! O nome do concorrente, não dava. Nossa, cara, vocês tocavam essa música lá na Globo e os caras, olha, eu nunca tinha parado pra pensar. Tchau, tchau.